Olá, meu aluno! Olá, minha aluna! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão de língua portuguesa aqui no nosso canal. A questão de hoje é com a Banca Quadrics e envolve morfologia. Então você aperta, pause o vídeo, lê a questão, responde e depois volta pra cá. Então vamos lá resolver a nossa questão da Banca Quadrics. E lembrando que você agora pode ser membro do nosso canal e ter acesso a conteúdos e benefícios exclusivos. Então não deixe de conferir. Então vamos lá pra nossa questão. Na fala troco de ortopedista, mas não troco de colchão, a palavra mais é uma forma nominal, forma verbal, interjeição, conjunção subordinativa ou conjunção coordenativa. Então vamos fazer algumas trocas, algumas adaptações pra gente tentar identificar a função do mais. Então vamos trocar e tentar manter o mesmo sentido. Troco de ortopedista, porém não troco de colchão. Então troquei o conectivo, troquei o mais por porém e mantivo o sentido da frase. Não é isso? Posso também fazer mais uma troca. Posso trocar o mais por entretanto. Troco de ortopedista, entretanto não troco de colchão. Então a partir dessas trocas que mantiveram o sentido da frase, o porém e o entretanto têm algo em comum. Porém, mas, entretanto, são exemplos de conjunções coordenadas adversativas. Ou seja, o mais na frase em destaque denunciado é uma conjunção coordenativa. Espero que você tenha entendido. Nos encontramos em um próximo vídeo e em uma próxima questão. Valeu!